Olá a todos meus queridos minhas queridas do signo de leão eu vou fazer a vossa mensagem espiritual de aconselhar aconselhamento e direcionamento espiritual eu vou utilizar a um deck cabalístico e um tarot tradicional lembre-se são leituras gerais podem ou não soar com todos vocês como eu digo sempre se sentirem que a mensagem não sou ou que é confusa demais para vocês é preferível que vocês soltem a mensagem mas na minha opinião acho que quando é mensagens divinas há sempre algo que a gente pode melhorar em nós mas disso é sempre livre-abítrio da vossa parte vamos ver então o que a espiritualidade tem para vocês para onde vocês estão indo e o que vocês estão precisando neste momento de saber e ou de obter algum tipo de direcionamento na vossa vida meus queridos Jesus de luz meu sagrado coração de Jesus eu te peço humildemente que me permitas invocar todos os Jesus que trabalham através do amor da verdade da justiça divina em nome da Santíssima Trindade que é Deus Pai Filho e Espírito Santo amém mostrei-me por favor a mensagem para leão qual a mensagem que é que querem que eu transmita para leão por favor a vossa jornada neste momento bonito e esta carta fala-nos em reconhecer não em reconhecer aceitar às vezes a liderança dos outros mas não é é aquele vejam como esta carta se repreende eles são dois reis mas é como se este rei aceitasse compreendesse que se calhar este rei neste momento tem uma capacidade superior de liderança por respeito é um respeito não é o sentir-se inferiorizado mas tem o respeito que tem por algo ou por este caso é verdade por alguém soberano assim mas eu vou vos ler do livrinho o que mais os pode clarificar nesta lâmina aonde vocês estão agora é interessante vocês têm duas lâminas muito idênticas e aqui fala a verdade verdade tem duas dois lados a verdade tem dois lados e vamos ver o que é isto mas a verdade tem dois lados aqui é quase como eu vou lê-vos mais a fundo no livro mas aqui é aquilo que às vezes é verdade para nós não quer dizer que tenha que ser verdade para o outro outro ver as coisas calhar de uma forma diferente daí esta carta dizer a verdade tem dois lados e duas percepções duas experiências mesmo que seja uma situação em comum e qual é a causa da situação é ok aqui pode estar alguém muito focado a gastar a gastar muita energia em algo muito específico na sua vida e para a onde você irá a onde vocês irão e um para assistir ou a carta dos muros e esta carta é para onde vocês irão muros aqui pode ser muros ilusórios limites ilusórios mas também pode ser limites a impostos ou limites que apareçam e eu acho que pode ter a ver com esta situação a que é a causa da situação de algo ou de algum projeto alguma ideia com vocês estão muito focados muito a gastar muita energia energia para obter para materializar na vossa vida como vocês podem obter o que precisam e deixar-se ir com a corrente vocês tem a carta dos peixes é algo que emerge mas aqui esta carta na espiritualidade é quase como se dissesse deixa as coisas correr a do fora da forma que tem que correr da forma natural vamos ver então o que é que nos diz com um livrinho mais a fundo cada uma destas lâminas e depois eu tiro clarificação com o tarot esta carta é é sede e esse é o significado é misericórdia o rei misericordioso representando tolerância perdão e a restrição porque apesar da gente perdoar ou apesar da gente ter tolerância às vezes a gente também tem que pôr alguma certa uma certa restrição a nós e aos outros isto é a vossa jornada neste momento é vocês terem a capacidade que este rei são vocês a capacidade de representar em vocês e em tudo aquilo que que vos rodeia que vos cerca neste momento tolerância perdão e restrições que às vezes são necessárias dos tais muros os tais limites que aqui falam vamos ver então o que é que vos diz a nível das vossas é que você tem a carta Zain que significa espada e é o compreender que a verdade tem dois lados a nível de mente falo-nos em alta confiança ser confiante a tomar uma posição e uma posição justa e balanceada em frente à situação aqui algum tipo de situação que vocês têm que ver de uma forma justa e equilibrada considerar a opinião dos outros como eu ainda agora vos disse a verdade que nós vimos não quer dizer que seja a verdade exata que os outros veem porque cada um vê as coisas da sua forma e da sua perspectiva o lado emocional fala-nos em restrições a constância e e é quase que é quase como se houvesse aqui e um uma proteção e a forma de agir ou de atuar e a necessidade de tomar ações decisivas para resolver a situação e terá que passar por aceitar o facto de que e de que mais do que uma pessoa pode estar certa ou mais do que um caminho pode estar certo daí eu dizer a gente tem que olhar a nossa verdade mas tentar tentar entender a verdade dos outros aqui algum tipo de situação que vocês devem tentar entender a forma que a outra pessoa percebe ou a forma como a outra pessoa que a outra pessoa vê as coisas ou senta as coisas e a nível onde é que está a outra cartinha deixa-me procurar onde é que está o prego aqui o prego que tem a ver com qual é a causa da situação qual é a causa da situação vave significa prego a destilar é tipo distribuir energia a coisas específicas ou a um propósito a nível de mente volta-nos a falar aqui em ser razoáveis e ser decisivos e no lado emocional colocar algum tipo de resiliência e a forma de agir aqui é quase como se vocês quisessem trazer algo ou juntar algo que traga segurança é trazer algum tipo de ou querer trazer qualquer tipo de conclusão a algo ou querer concluir algo a qual está a exigir de vocês uma energia extra um foco extra um é quase como se vocês neste momento estivessem focados nesta situação de forma a concluir esta situação a nível a nível do tal muro que é aonde vocês irão esta carta pode ser uma carta de alerta porque vocês irão para estes limites vamos ver o que é que os diz a lâmina limites a serem cruzados ultrapassados ou a ser respeitados estes limites podem ser imaginários pode ser limites impostos por vocês mesmos a nível mental fala do instinto de preservar a preservação própria e a necessidade de espaço pessoal às vezes aqui esta carta é o vocês sentem que tenham a necessidade de estar sós isolar-se por um tempo a nível emocional fala-nos em um certo conter as emoções às vezes não falar tudo aquilo que a gente quer ou aquilo que a gente acha que deve falar e eu acho que tem muito a ver com estas duas energias daqui da frente porque aqui vocês têm que ter a tal misericórdia mesmo achando que a vossa verdade é uma verdade exata ter a misericórdia para aceitar que às vezes os outros também têm uma parte da verdade naquilo que vocês consideram verdade e às vezes não é fácil para nós a nível emocional fala-nos no tal o conter ou ter que se conter um pouco a sensação de insegurança a relutância em dar de si por medo ou por sofrer ou ser desapontado a necessidade de confiar nos outros e na vida a forma de ação a barreira ou é um progresso à barreira que devem ultrapassar e é tempo de enfrentar medos imaginários e dúvidas nós vamos ver isto tudo o que é a nível de Tarou Nune o peixe aceitar a vontade e as mudanças e aceitar a mudança de quais existe através das influências externas mental digo-vos abrir para novas ideias abrirem-se para novas ideias a necessidade de ser direcionado para finalizar algo o tal emergir que eu ainda agora falei há algo aqui que tem que finalizar volta-nos a falar no lado emocional aqui um certo contentimento vocês devem conter porque às vezes o que está aqui guardado durante muito tempo o fato de emergir às vezes pode causar mais dano do que a solução porque às vezes são sentimentos que nós guardamos e calamos e calamos e calamos e depois quando queremos trazer para fora que é o tal emergir aquilo que nós calamos muito tempo às vezes em vez de nos ajudar prejudica e também fala em ser honesto com vocês mesmos na forma de ação é tempo de ir com a corrente mas não permitir que esta corrente vos leve quase que de uma forma de uma forma descontrolada é permitir ir mas ter saber para onde esta corrente também vos está a levar vamos ver o que é que vos diz a nível de tarot mostrem-me por favor a mensagem para leão clarifiquem-me meus queridos seres de luz meu guia espiritual mentor meu anjo da guarda mostrem-me por favor a clarificação para esta mensagem de leão eu acho que vocês neste momento têm aquela energia do rei lá em cima da jornada a qual vocês devem aplicar algum tipo de misericórdia de perdão de entendimento de colocar limites mas limites saudáveis e estes limites saudáveis é conseguir ver os dois lados e conter às vezes coisas que estão acumuladas dentro de nós há muito tempo e depois quando emergem podem emergir de uma forma descontrolada cuidado mostrem-me por favor com o tarot o que o que esta esta espada esta verdade de dois lados ou os dois lados da verdade aonde está agora leão por favor são muitas mas elas viraram eu vou aceitar saiu a carta da justiça carta da estrela e a carta do julgamento todos arcanos maiores a carta a verdade tem dois lados falava exatamente isto vocês tomarem uma posição ajusta uma posição justa e uma posição equilibrada justiça para que possam fazer um julgamento justo equilibrado de forma a trazer cura ou a solução à situação que vocês estão agora aonde vocês estão agora neste momento na vossa vida parte e irá partir muito da vossa julgamento justo e imparcial equilibrado sobre a situação à qual vocês estão e vou colocar aqui são três arcanos maiores é espiritualidade na sua força plena como eu digo sempre por isso antes de fazerem algum tipo de julgamento ou uma decisão final ouçam e vejam o outro lado não olhem apenas só para o vosso lado é o conselho que eu vos posso passar com esta mensagem a nível de qual é a causa da situação qual é a causa da situação por favor outro recano maior a força e esta carta falávamos da energia que vocês estão a colocar em em um em um ponto específico da vossa vida ou num propósito específico na vossa vida falava exatamente isto e saiu-vos a carta da força mas cuidado e eu não sei porquê mas eu acho que a vossa mensagem é uma mensagem de quase de alerta para vocês porque às vezes o rei se não for misericordioso e eu disse-vos que vocês são este rei e vocês têm que ser este rei misericordioso bondoso justo e colocar limites saudáveis saudáveis e aqui é quase como se me dissesse que aqui há algum tipo de situação na vossa vida que vocês devem ver a outra parte escutar a outra parte e entender a outra parte para que vocês cheguem a um julgamento equilibrado e justo e isso é o que trará a solução a cura à situação aonde vocês estão a nível de qual é a situação aqui pode-me falar do tal excesso às vezes de força de determinação porque aqui a carta da força é o domínio é querer dominar é o querer controlar a situação e daí o tal a tal desgaste ou tal necessidade de impor e dispensar muita energia em uma situação específica ou num problema específico por querer controlar aonde vocês irão os tais muros aonde irá cuidado eu bem digo que a vossa mensagem é uma mensagem de cuidado de alerta vocês têm o set de espadas cuidado com estes limites que vocês colocam a vocês e colocam aos outros por causa desta força porque às vezes é quase como se fosse mais prejudicial para vocês do que beneficioso às vezes a gente quer colocar demasiado controle demasiada autoridade porque o rei é uma autoridade em situações específicas da vossa vida e ao colocar estes muros bem altos bem definidos estas barreiras bem definidas pode ser uma armadilha para vocês auto-sabotagem pode ser uma auto-sabotagem para vocês por quererem ter o controle da energia que vocês colocam a esta situação de obter o resultado nesta situação favorável a vocês e às vezes estes muros são colocados porque a gente não consegue entender a verdade do outro ou colocar-se e eu digo sempre calçar o sapato do outro que muito eu faço isto e todos nós fazemos às vezes nós julgamos pequenas coisas porque não calçamos o sapato daquela pessoa isto quer dizer que nós não estamos dentro daquela situação e às vezes quem está fora tem uma perceção diferente de quem está dentro da situação como vocês podem obter o que precisam o tal peixe o peixe por favor tem a ver muito com o conter não deixar se calhar as vossas emoções emergirem de uma forma descontrolada e permitir às vezes que certas situações fluam conforme a vida e fala-nos também de conter às vezes sentimentos que há muitos tiveram reprimidos e podem vir quase que derrumpante tudo à tona oito de espadas aqui oito espadas é como eu digo há algo aqui que vocês guardaram muito tempo aqui neste fundo e podem querer libertar tudo isto estes sentimentos o que eu digo é aquilo o libertar isto de uma vez tudo aquilo que vocês engoliram viveram aceitaram ficou aqui aprisionado aprisionou-vos em vocês na vossa mente na vossa forma de ser e às vezes quando vocês libertam-se vocês querem recuperar tudo aquilo que ficou aqui e isso não é a melhor forma eu vou tirar mais uma linha de tarô mostrem-me por favor a espada novamente é que a espada saíram tantos arcanos maiores cavaleiro de copas a oportunidade a comunicação o sentimento às vezes aqui pode-nos falar até o aceitar e o pedir perdão abrir o coração falar com o coração a força a torre mais um arcano maior e volta-me a falar aqui da cena do quererem controlar ou estarem a pôr um controle excessivo sobre uma situação específica e isso é sério gente eu sou muito sincera nas mensagens e acho que vocês já aqueles que conhecem o canal sabem isso e esta mensagem é claramente um alerta a uma situação específica na vossa vida em que vocês devem ser justos e justas para que não percam mais com o que ganham mostrem por favor o muro e o set de espadas que é aonde vocês irão sete espadas por favor sete copas a ilusão esta carta até diz mesmo o sucesso ilusório os tais muros que em vez de vocês que vocês pensam que são barreiras são limites são fortalezas são coisas que vocês possam apresentar a vossa força possam representar o vosso domínio a vossa autoridade sobre os outros nesta específica situação é uma ilusão de sucesso é uma ilusão de sucesso mostrem por favor os peixes e oito espadas oito espadas por favor e os peixes para leão que é como vocês poderão obter o que precisam eu vou apanhar as que viraram e saiu novamente um arcano maior e o bloqueio o três de ouros saiu-vos assim esta carta é os enamorados tal situação situação difícil a tal escolha difícil e esta escolha difícil tem a ver com o conter às vezes coisas de dentro de vocês às vezes é o controlar a mente e o coração neste caso ter controle por mais difícil que seja ter controle entre a vossa mente e o coração para que a vossa comunicação seja uma comunicação justa e equilibrada nesta verdade nesta verdade nesta situação de verdade seja ela qual for o vosso bloqueio que bloqueia vocês têm aqui o três de ouros que tem a ver com o trabalho equipa tem a ver com o trabalho material mas aqui o trabalho material e o para mim é mais eu acho que aqui esta situação principalmente nesta leitura envolve pelo menos vocês e outra pessoa mas é uma situação onde vocês estão mesmo dentro é o que eu sinto não é alguém que esteja longe do vosso meio a nível de vida mas alguém alguma situação muito próxima a vocês vocês em normal nas outras láminas eu só tirei uma lâmina para cada situação e só vocês em número de arcanos vocês têm um dois três quatro cinco seis arcanos maiores seis arcanos maiores e o que me chama mais a atenção em toda a vossa mensagem tem a ver com esta primeira lâmina a verdade que tem dois lados porque saiu-vos logo a carta do julgamento e a carta da justiça juntamente com a estrela a estrela é quase que é o resultado final por isso eu peço-vos a sério eu peço-vos profundamente tenham atenção e sejam misericordiosos para com esta pessoa em questão ou com esta situação mas também com vocês mesmos para que vocês possam realmente não não receber karma porque às vezes a gente acha que a nossa verdade é única ou a nossa verdade tem que vencer porque não não conseguimos calçar o sapato do outro como eu digo ou porque estamos tão focados no nosso ego em querer controlar esta situação porque aqui esta carta da força representa um pouco o ego a carta de leão e às vezes este ego de focar de querer demonstrar que nós é que somos verdadeiros e que nós é que temos a razão da situação faz com que crie barreiras de forma a demonstrar a nossa defesa o nosso poder mas é algo que depois depois mais para a frente será mais prejudicial para vocês do que favorável esta é a vossa mensagem enquadrem-na é o que eu tenho que vos dizer tragam o vosso coração comuniquem com o coração escutem perdoem porque esta carta está por debaixo da verdade que tem os dois lados tragam uma comunicação de amor amor isto é sentimental de carinho de ternura de misericórdia de entendimento de compreensão seja lá o que for para poderem evitar esta torre para evitar esta torre porque esta torre é como se cortasse este ego ou esta força meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês a vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não ressou simplesmente libertem-na ao universo como eu digo sempre o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada